Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero atualizar o lado, o outro lado do orquidário que eu sempre faço vídeos, gente, para vocês, desse lado aqui, né, do orquidário com as falenópsis. E hoje eu quero atualizar esse lado porque ontem, quando eu fiz o replante daquela fal que eu mostrei para vocês, que ela está ali, a gente já vai chegar ali, vou mostrar ela para vocês. Eu descobri que eu tenho ainda mais espaço aqui, que eu posso colocar algumas falenópsis. Quero mostrar também nesse vídeo a cor no serve, que está aí quase totalmente aberta, né, tem bastante botãozinho ainda. Muitas pessoas me perguntaram naquele vídeo onde eu adquiri essa falenópsis. Gente, na época eu adquiri no orquidário Santa Clara, né, fiz uma abertura de caixa com vocês. Essa planta é muito linda, só que eu não sei, gente, se eles ainda têm essa fal lá. Eu acredito que nesse momento não deve ter porquê. Essa fal é bem difícil de encontrar, mas ela é muito linda. Vale a pena vocês sempre estarem lá de olho no site do orquidário Santa Clara, tá? É uma planta maravilhosa, gente. A floração dura muito tempo e ela sempre está bifurcando hastes florais. Olha que planta linda, floração vermelha, né, muito linda essa floração. Eu plantei ela no vaso de cerâmica, usamos pedra brita e argila expandida junto. Os dois substratos, gente, eu misturei, tá? E colocamos ela aqui. Como eu usei muito substrato, eu não usei o esfagno, tá? Porque quando a gente usa muito substrato dentro do vaso e o vaso é grande, quero mostrar para vocês, esse vaso é grande, ó. Ele vai segurar a umidade embaixo. Então, não tem necessidade de colocar o esfagno por cima. Já fica a dica aí no começo do vídeo para vocês. Quero mostrar algumas lindas dessa lateral. Gente, aquela catleia que a gente fez, o replante, naquele vaso quebrado e usamos as bromélias para disfarçar, o quebrado do vaso. Eu gostei muito do resultado. Gente, ela já está com novas brotações. Olha ali, uma brotação ali. Aqui do outro lado também tem brotação nova. Olha ali, atrás das raízes, outra brotação nova. Ela gostou muito. Usamos a pedrinha lá no fundo, usamos o adubo rimitsu também. Falando em adubo rimitsu, olha que outro replante recente, gente. Coisa mais linda de enraizamento que está essa fauna. Um replante bem novinho que a gente fez. Então, gente, falando do local, quero mostrar para vocês que essa falenopsis aqui, a gente fez o replante ontem ou antes de ontem. Esse vasinho aqui, né? E a minha intenção era colocar aqui nesse pilar do orquidário, né? Porque eu coloco aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu coloco o preguinho no pilar do orquidário, ó. E coloco o vaso, gente. O vaso tem um furinho ali no fundo. Então, eu coloco o furinho do vaso dentro do prego. E tento mantê-la inclinada, né? Coloco, posiciono o vasinho mais inclinado para frente, para quando eu regar não ficar água acumulada aqui. Aqui, então, eu tenho mais um pouquinho de espaço. Acho que cabe mais uns três vasinhos. Porque esse cachepô vai sair daqui, tá? Ele vai lá para o orquidário da frente. Porque eu vou replantar em um vaso de cerâmica. Algumas eu não consegui retirar ainda daqui desse orquidário por falta de tempo, gente. Mas aqui vão ficar só as orquídeas falenopsis, tá? Esses aqui são os pratos plásticos que eu já ensinei vocês também a replantarem assim. Tem vídeo aqui no canal. Tá florida, gente. Olha essas colorações. Que coisinhas mais fofas do mundo. Adoro essa taisuco mic. Olha quanto botãozinho ainda ela tem para abrir. Então, gente, como eu fiz o replante e eu tinha que subir para o trabalho, estava no meu horário de almoço, eu não tinha aqui ainda o preguinho, né? Aí eu vim aqui... Não, mas eu não vou deixar ela dentro de casa. Vou colocar ela lá fora para o adubinho secar mais rápido. Então, eu vim aqui, gente, e coloquei nesse preguinho aqui, ó. Nesse preguinho aqui da lateral. Já vou falar para vocês que ele não vai ficar aqui, tá? Vou explicar para vocês. Então, eu tenho todo esse pilar aqui que eu posso pendurar os vazinhos. Por quê? Porque eu coloquei ele na hora da pressa que eu estava subindo para o almoço, né? Vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Eu peguei o vazinho, né? Eu falei, vou deixar ele aqui até eu voltar do trabalho, né? Depois eu coloco ele no local. Gente, estou arrumando aqui só para vocês verem. Então, gente, eu coloquei ela assim, ó, nesse pilar. E eu até achei que ficou legal. Mas o que acontece com esse pilar e com esse prego, tá? Esse prego, gente, ele é muito pequeno, esses que estão aqui, ó. Tem mais aqui porque tinha outras plantas aqui. Nesse caso, se você vai colocar na lateral da madeira, a falenopsis, a gente precisa usar um prego maior, um prego mais grosso e mais comprido. Por quê? Porque a madeira fica aqui, né? Ela não é pregada, ela é só encaixada aqui nesse pilar maior. Então, se eu colocar um preguinho menor, ela vai começar a girar, né? E o vaso também, gente, vai começar a pesar e ele pode pender. Então, eu preciso, nesse local aqui, usar um prego bem maior, bem mais reforçado. Então, eu vou retirar essa aqui. Essa aqui vai ficar nesse local mesmo, né? Que eu mostrei para vocês. Olha aqui o tamanho do prego. Quero mostrar para vocês, ó. Esse é o tamanho do prego. Eu coloco ele aí quase até na metade na madeira e coloco o vazinho. Por isso, gente, a importância que eu sempre falo para vocês, tá? Daquele substrato bem drenado, do substrato grosso, pode usar o isopor que vai te ajudar também nessa questão do peso nos vasos. Se você for posicionar as suas falenópsis desse jeito, o isopor e a argila expandida são ótimos na questão de controlar o peso no vaso de cerâmica, tá? Fica a dica aí para vocês. Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar mais falenópsis. Olha, gente, coisa mais linda aqui. Olha isso. Essa aqui já está passando floração. Abriu essa aqui. Essas aqui são do orquidário fogaça, tá, gente? Olha que linda essa aqui, cheia de botãozinho ainda também para abrir. Então, aqui, ó, eu vou conseguir colocar, gente, no mínimo umas sete, umas dez falenópsis aqui. Porque eu vou usar esse vasinho pequeno aqui, que é ótimo, que eu não preciso usar muito substrato, né? Que eu posso controlar a umidade do vasinho também, usando um pouquinho de esfagno por cima. Porque, no caso, esse vasinho é pequeno, não segura muita umidade no substrato. Então, não esqueçam da regrinha sempre de ouro. O vaso é pequeno, você usou pouco substrato, você usa um pouquinho de esfagno por cima. No caso, ao contrário, né, do vaso grande, é claro que ele vai precisar de mais substrato, como essa aqui. Olha o tamanho do vaso que está essa cor no serve. Você não vai usar o esfagno porque você usou muito substrato. Gente, não esquece dessa regrinha para você manter as suas raízes das suas falenópsis sempre vivas, tá? Gente, vamos encher aqui todo esse pilar do orquidário também, todo esse lado aqui de fal. E depois, quando tiver tudo finalizado, a gente volta mostrando aí o resultado para vocês, tá bom? Queria passar essa novidade, essas pequenas dicas sobre a utilização de substrato também em vaso grande e vaso pequeno para vocês, que é sempre muito importante porque está totalmente ligado ao seu enraizamento, ao seu sucesso com raízes nas orquídeas. Um beijo, gente! Espero todos vocês mais tarde, às 8 horas da noite. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!